Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Clique. Bom, hoje eu vou estar falando um pouco da comunidade do Clique, tá? Eu vi em alguns sites que faz comparação de ferramentas de BI e algumas postagens em blogs. Na hora que eles fazem a comparação e tal, falam que a comunidade do Clique é desunida ou então não é muito grande e você não encontra muito material por aí. Bom, não é verdade, tá? Na verdade a comunidade do Clique é bem grande e todo mundo é bem unido e bem solícito pra ajudar a resolver problemas, então eu vou demonstrar hoje aqui um pouco da comunidade do Clique pra vocês ficarem mais cientes e também pegar mais ajudas, saber de mais contribuição porque tem bastante gente fera que atua na comunidade. Bom, eu vou estar passando aqui o site também na descrição do vídeo, mas o site é esse aqui community.clique.com A comunidade do Clique você faz o acesso e você... Bom, principalmente pra quem tá aprendendo, vai ter muito material aqui, você consegue postar suas dúvidas e muita gente vai estar ajudando, ó. 77 mil membros, 1.564 onlines nesse momento, mais de um milhão de posts e por aí vai. Bom, eu criei um perfil novo aqui, YoshidaClique, esse aqui tá recente, ó, novo contribuidor. Eu criei hoje, né, aliás, que eu tô gravando esse vídeo, eu mudei, tirei meu perfil pessoal e coloquei esse perfil aqui daí o YoshidaClique. Pra vocês verem como é que funciona, principalmente na parte de ajuda, tá, quando vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa, precisa pesquisar material ou precisa coletar algum exemplo. Bom, vou estar mostrando aqui como é que funciona a parte de postagens, tá. Aqui na parte dos fóruns, em CliqueSense, a gente tem a opção aqui de fazer a postagem, tá, ó, fazer uma questions, tá, fazer uma question da sua dúvida pra que um especialista ou alguém com um pouco mais de conhecimento em CliqueSense possa te ajudar, tá bom? Aqui em Questões e Discussões, por exemplo, se você souber também, você também pode estar ajudando. Cliquei aqui em Questões e Discussões, aqui a gente pode ver, ó, as discussões recentes, algumas já solucionadas, tá vendo, com esse tiquezinho aqui. E aqui, por exemplo, no... aqui a gente pode colocar, ó, as não respondidas ou não resolvidas. A maioria tá em inglês, tá, porque muita gente do mundo inteiro posta aqui na comunidade do Clique suas questões, só que... é... você pode escrever em português mesmo, tá, não tem problema. Hoje com o Google Tradutor, barreira linguística não existe nesse fórum, tá. Eu mesmo pego qualquer linguagem aqui, traduz no Google Tradutor e consigo dar o suporte pras pessoas. Por exemplo, ó, questão em CliqueSense Filter. Você pode vir aqui, postar a questão em dúvidas que você tenha, ó, e aqui você coloca o título da questão, né, sei lá, tenho dúvida em como fazer... como fazer... opa, fazer gráfico de barra. E aqui na descrição você pode colocar aqui tudo que você precisa, como é que você tem os seus dados, aqui você consegue postar ou vídeos ou imagem, isso ajuda bastante, tá, na hora que a gente vai compreender a questão, a dificuldade que a gente tá... que vocês estão precisando, tá. Por exemplo, posta uma imagem do que você tem no momento e posta uma imagem da meta que você quer realizar. Por exemplo, o gráfico que você quer fazer. Faz o desenho dele no PowerPoint e põe assim como meta, tá. Aí cola a imagem aqui pra você ver a questão. E aí especialistas do mundo inteiro vão olhar e vão responder. O suporte até que é bem rápido, tá, tem muita gente fera aqui que participa ativamente, tem muito analista aqui ou especialista de clique bom pra caramba, principalmente os iluminados aí. Ó, esse aqui foi eu que respondi, tá vendo, por último, eu cheguei a clique. Mas tem... cara, tem muitos feras aqui respondendo essas questões. Vamos pegar aqui uma resolvida, por exemplo, pra vocês verem como é que funciona. Ah, esse aqui da carga incremental. Sucsa. Bom, ele postou aqui... ah, foi um brasileiro, coincidência. Tá postado aqui em português. Bom, estou tentando fazer uma carga incremental no meu script e tal. Aí o Felipe DL, ele é um partner, ele respondeu aqui, ajudou a solucionar, tá vendo, a questão do Sucsa. Aqui tem toda a conversa, tal, histórico, pra você ver também, se você tiver uma questão parecida, você consegue pegar o exemplo aqui de um problema que alguém já teve, tá. Eu vou mostrar aqui um pouco dos... do meu, né, das mensagens. Deixa eu mostrar aqui os alertas, as contribuições. Eu também estou ativamente nesse fórum, tá. Se você precisar de ajuda, de alguma coisa e não tiver uma resposta rápida, você pode me mandar o link, que aí eu respondo por aqui. Aqui também eu consigo fazer de uma forma mais organizada, como se fossem chamados, tá bom? Pra poder responder melhor do que tentar responder no YouTube, que às vezes não vai imagem e tal. Do YouTube é legal comentar sobre o vídeo, aqui sobre dúvidas, outras dúvidas pertinentes sobre assuntos de clique, aqui fica mais fácil. Fora também que você pode ter uma resposta mais rápida, né. Às vezes eu não estou disponível e tal. E tem um analista, tem uns analistas aqui muito bons que vira e mexe, eles estão aqui no fórum e estão respondendo. Tem uma aqui que a minha resposta foi marcada como solução. Session 1 e 2 de flag. Aqui ele perguntou como fazer a flag e tal. Subi aqui. Ele perguntou como fazer a flag pra escrever os jobs dos empregados, presidente, gerente e tal. Mostrei pra ele aqui qual função match sem os colchetes aqui, sem os colchetes ele conseguia resolver aqui a função. A gente foi conversando, né, durante o chamado aqui, explicando tal sobre a tabela, o que que ele precisava fazer, o que que ele ia fazer, ele colocou novamente. Eu botei mais um exemplo com yield match. Aí ele falou aqui que já tinha feito algo com match, só que não tinha dado certo. É porque ele colocou uma síntaxe errada, tá vendo? Às vezes a pessoa já tá quase no caminho certo, tá 99%, só precisa de um empurrãozinho pra concluir a sua tarefa. Aí que eu falei também, ó, como é que devia ser feito. Então, depois que a pergunta é respondida, o perguntador tem a opção de selecionar aqui a resposta correta, tá? É importante que se você receber a resposta correta, você marque que recebeu a resposta correta, pra que a questão não fique em aberto no fórum, tá? E pra que todo mundo saiba que aquela questão já teve uma solução e você pode estar usando de exemplo, né, caso seja o mesmo problema. Olha aqui outra solução aqui que marcaram como resposta correta, que eu respondi, é de filtro singular. De filtro singular. O rapaz aqui queria saber como é que fazia o filtro pra um cálculo X. Eu dei aqui o exemplo de como funcionava, tal, foi marcado como resposta correta, ó. Mas tem vários analistas que respondem, tá vendo? A comunidade, sim, é bem unida. Eu não lembro em que sites que eu vi lá, que falavam de uma postagem que é desunida, não tinha muito material, mas não acreditem nisso, tá bom? Ó, tô mostrando aqui, a comunidade é bem unida, o pessoal responde bem rápido também, você não fica muito tempo esperando, a gente responde ativamente a tudo isso. Que nem essa resposta que eu dei há 11 horas atrás, tá vendo? Tem o pessoal aqui, é bem ativo mesmo, tá? Bom, era isso. Eu queria mostrar essa parte aqui da comunidade, pra vocês poderem sempre, 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 poder estar utilizando como fonte de ajuda aí, que a galera de Clique é bem unida, sim, e a gente tá aqui pra ajudar a todo mundo a ganhar mais conhecimento, expandir cada vez mais essa ferramenta que é a melhor pra análise de dados no mercado. Eu acredito que seja a melhor de todas, então é isso aí. Estamos aí pra apoiar todo mundo e fazer o Clique Sense explodir no mundo, porque é o melhor que tem, tá certo? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, eu agradeço aí a todos que me acompanham no canal, precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem um comentário aí nos vídeos, tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima! Tchau! E aí